CvMove Bem-vindos na Cozinha com Maria Júlia. Nosso convidado de hoje é Cavala, um peixe rico em proteína e vitaminas. E não tem tchau forma de fazer saque. CvMove Hoje nós temos um prato simples, saudável e rei de sal. Nós temos sopa de milho verde com leite de coco e depois nosso cavalo grelhado acompanhado com salada de couve e com molho de mostarda e mel de abelha. Como sobremesa, nós temos maçã assado na forna. Primeiro que eu pus aqui, se está bem com essa cola, é nosso molho de mostarda com mel de abelha. Nós temos que tomar tempero curto e depois de meia hora, vinte minutos, este saque para nós vamos usar o nosso peixe. Vamos lá. Vamos lá. repentance Vamos lavar. aods Aquele cheiro. Cheiro de mostarda junto que aquele mel de abelha. Saboroso. E eu não estou quase. Opa! Nossa sopa de milho verde. Já estou fazendo pão polo negu. Nós vamos começar com nossa sopa e leite de coco. Que ela é na Europa, um gato assim. Hoje é um bonito. Ele é mais bonito. Ops! Opa! A primeira coisa que nós fizemos na cozinha é buscar nossa estabilidade com faca e segurança. E por isso nós temos um pouquinho de milho. Mais estável para pôr e cortá-lo. Para uma hora que põe assim, é que está saqueado direito. Então, nós fizemos para minha segurança, pessoal. Então, primeiro, então, dê-lo. Que fica mais estável. Assim, então, pega-lo. É só vou bater até aquele milho de riba. E sabe, que eu sei que não te adora de cabo verde. E a hora que eu faço aquele sopa, ele sempre me lembra. A hora que na fora, eu estou usando a enganha para não pôr na lenha, para dar unha, para que eu faça giro. Nossa, o milho fresco já está. Um giro. Está para um seu lembra, xanditank. Espetacular. E já está quase nossa sopa pronta. Ok. Nossa sopa rápido. Está parecido mesmo, que é difícil, mas é que é tão difícil, sim, é que é tão difícil. Azeite. Bocadinha dazeite. Minimo, a alho e esbola. Jeter, que é o toque assim, saiba. A coisa que mais não gosta do calveiro, principalmente na hora que chuva chove, esse ano fica meio triste, como a mintadora mesmo. É uma única que não sustenta, a Miquelique sustentando, na nossa sopa também também praia. Vamos ver, alho francês. Ok. Oh, oh, oh. Não é forte, sabe? Eu tenho uns dez minutos, não é de um dia, está bem. Quase, só sabe? Agora, durante a nossa sopa, se a tabata ferve, então começa com a nossa sobremesa. A maioria parte ainda tenta fazer a sobremesa de fruta. Mas primeiro, não sabemos fazer. O maçã não está fazendo. Nosso chip, sopa no bem de cor, na nossa sobremesa. Ok. No forno já está pronto. Força. Oh, está quente. Se eu vim achar de cozer, cabelo de milho verde. Sopa de milho verde, chá de milho verde. Muito bom para nós. Para não entrar aquele dente de maçã. Dê-lhe um toque ali, que a cabeça não está tão bonitinha. Bom, o que está falando? Não, o que está falando? Coloca isso. Aquele brócolis, nós vamos fazer para rechá-lo. O que fica muito mais sabe? É bonito e sabe fazer aquela sobremesa ali com a criança. É saudável. Normalmente é uma fruta que todo alguém goste. Ok. Nós também fazemos o recheio. No. Não, será que você esteja bem. Vou querer dar sugo mais caro. Vou querer dar sugo mais caro. Vou querer dar sugo mais caro. Caninha de água, cachorro, noz, maçã, pronto, para o forno. Noz, maçã, está lá para o forno de 15 a 20 minutos, não esteja bem. Gostei que a nossa sobremesa já está no forno. Nós também terminamos a sopa. Para o forno de 15 a 20 minutos. Vou dar um toque especial. Eu vou pôr pouco azeite, pouco óleo. Gostei que ele é tudo. Azeite de coco que está ali de rio. Opa! Aquele painel ali é largo. Sopa! Já está! Muito bem! Põe assim quando tem coisa de pega. E o alho francese. 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 Bonito e saboroso. Zé me. Saboroso. Saboroso. O que é isso? Eu estou lembrando de nós chips de maçã. E também pôr-los no nosso sobremesa. O sobremesa, aquele fresco, aquele limão e maçã que combina. Fantástico! Mas aquele crocante de nozes e aquele chips de maçã, aquele canel! Aquele... Só um ligue também. Nenhum quintal. Pena tchau. Eu tenho que lavá-lo realmente direto, só a água ali. Pô-lo mesmo aberto e lavá-lo direitinho. Às vezes está com uns bitinhos, mas também com as coisas brancas. Então, eu tenho que tomar muito cuidado de fazer como salar. Para salar, eu vou dar biscoito sempre aquele que é mole. Vou comer. Eu não gosto também de cozinhar. Eu não gosto de cozinhar um malaguete. Eu, agora eu vou levar para aleira. Vamos... Eu vou colocar essa força. Uma malaguete é que o simento. Cor bonita, atraente, simples, rápido e logo Com o nosso dressing Agora é hora de nos preparar o nosso filete de cavalo E nós também fazemos aquele filete Sabemos, que está trazendo o espinho Que está dado para os meninos Para tudo, nós vamos fazer uma coisa Cavalo é um peixe tão rico em proteínas, vitaminas Que não tem que comer É a melhor minta de rainha de mar Para nós todos não podemos comer E acaba, é cheio de gordura É um peixe gordo Diz ômega 3 Que é bom para nós Sempre está secando Direitinho Mas o peixe está seco Para o filete, não deixe-lhe Se mexer sem compo Está longozinho O importante é que você sente aquele peixe e a faca Tem que sentir aquele osso Olha o que chega ali na cabeça Sempre com o dedo E se sente aquele peixe Dedão para cima Ele está bem baixo de asa E corta-lo de um jeito assim E não tem o nosso filete Bonitinho Outra volta Para aquele outro lado Com cuidado Cavalo é um peixe fácil de fazer E eu estou fazendo de muita maneira Depois para a criança Que quer comer peixe Para morrer espinha É só Não faz aquele filete E depois não está vendo Entrar o espinho Tem que ver Entrar o espinho Nosso filete Já está Pinça De traspinho Se você tem que ler Normalmente às vezes Pronto, não tem ele Mas também Eu podia usar Pinça de traspbrancelha Mas eu tenho que servir Só para o uso De cozinha Vou botar por dentro E botar um cilho Também De uma vez Vou botar aquele espinho Aqui tem o espinho Masraim Olha Na lado Também Tem Outra traluma Tira Música Música Já não temos o nosso molho preparado, sal depois, pimenta e já está. Para pôr o azeite bem furo. Nós também vamos ouvir um bocadinho de isosperto de trabalho, mas que não se preocupa. Aquele lado da pele tem que ficar crocante, tem que rubir na boca. Tudo terra realmente gosta de cavalo. Boa senhora, ele não termina a nossa salada de couve. Nosso dressing é realmente nosso molho de mostarda e mel de abelha. Aquele tem que ser mesmo, na hora que não tava, pôl na mesa ou comia. Aquele malagato está sutil. Ok, já não termina o nosso filhete de cavalo grelhado com o nosso acompanhamento de salada de couve. E nos dressing, nos molho de mel de abelha e mostarda. Espetacular. Ok, nós vamos experimentar se realmente é essa salada. Nosso cavalo simples, saudável e rei de salada. Já minha mãe acessa de rei de salada. Aquele molho de torreiro é um toque especial. Aquele doce e aquele agridoce. Sabe, sabe, e os fãs que iriam na casa. Tenho certeza que amanhã já tava a gosto. e eu procuro de rei de salada. Dima, pessoal. Já esta, para nossa receita, caseira e simples, saudável e rei de sabe, como é esta sabe é só nós na página de Facebook na cozinha com Maria Júlia nós damos nossa receita lá tudo para nós bafase e para nós tente e é fácil de prender é fácil de fazer Obrigada por nós ter estado conosco mais uma vez na nossa viagem culinária, nós esperamos nós na próxima programa com receitas simples saudáveis e rei de sabe nos fica direto CV Móvel ? . . .